Então liga o computador! Bom galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje eu tô muito nervosa pra fazer, vocês não fazem ideia. Porque é um vídeo, uma trollagem, que envolve namoro. E pra quem acompanha o canal sabe que meu pai, ele é muito ciumento. Eu tô muito nervosa, tô com vergonha até de fazer essa trollagem, porque vai ser muito pesada. Vamos ver no que vai dar. Então assista esse vídeo até o final, porque vai ser top, beleza? Então, vamos lá, gente. Mamãe! Oi! Vem cá! Oi! Tá ocupado? Não, tô ocupado. Tem que conversar com a senhora. Hum. A senhora sabe que a gente tá de quarentena e tudo, né? Hum. Tá dando pra sair de casa, nada. E aí nisso, por causa do tédio, tudo. Eu peguei... Eu peguei... Sabe esse site que tem? De namoro? Hum. De pessoa, tudo. Hum. Eu entrei. Ah, o que... Eu fiz uma conta. O que que eu ia falar? O que que você foi fazer lá? Não, não. Não é o que a senhora tá pensando. Eu só fui entrar pra ver. Pra testar com o que é, né? Não tava lá. E aí... E aí... Ai, desvergou. Aí... Vai, Beatriz. Fala logo. Vai. Desembucha. Ah, e eu conheci... Eu conheci um menino lá. Cê tá doida? Não, cê tá louca, né? Tô louca. Conhecer um menino pela internet. Não, cê tá com os parafusamentos na cabeça. Mamãe, mas ele não tem nada de mais. Como não tem nada de mais? Cê nem conhece o cara. Nem conhece e tá falando que não é nada de mais? Não, Beatriz, cê tá de zoeira, né? Não, cê tá de brincadeira comigo. Cê vai lá na padaria. Não, vem aqui. Tem que ir lá na padaria, não? Não, fala pro teu pai o que que cê tá falando. Fala, Beatriz, pro teu pai. Pro papai... O quê? Nossa, que situação que a senhora me colocou. Não, Beatriz, situação não. Ela não vem me falar que tá com... De papinho com o menino pela internet? Namorando? Conheceu pela internet? Quem que é? Deve que tá namorando. Tá namorando? Namorando pela internet? Ai, minha filha, sai. Ai, eu tô nervosa. Não, não, explica pra mim. O que que é isso daí? Ela falou que entrou num site de relacionamento. Olha só. O site, Beatriz? Tá louca entre esses sites? Tinder? Você vê. Que Tinder? O que que é isso daí? Cê não conhece o Tinder? Eu não, eu vou saber o que é Tinder. O que que é Tinder? É um site que tem no computador de conhecer as pessoas. Tá, Beatriz. Pra que conhecer pessoas? Beatriz, quanto tempo? Acho que quase no começo da quarentena. Nossa, amor. Só que eu fui... Só que eu fui... Só que eu fui... Eu fui marcar de ver ele, só que... O meu, porque... Teve esse negócio aí... Não, e você ia marcar de ver sem comunicar a gente? Peraí, não, pera, pera, pera. Não, eu não tô entendendo nada, Carol. Eu acabei de chegar, vocês não falam nada pra mim, porra. Pala pra mim, o que que aconteceu? Ela veio falar pra mim que ela conheceu um cara pela internet. Mas abre pra mim, não tem problema. Não, calma aí, calma. Agora deixa eu falar, fica quieta. Agora deixa eu falar. Ela falou pra mim, veio falar pra mim que conheceu um cara pela internet. Esse negócio de relacionamento que passa na televisão aí, que nem conhece a pessoa e que marcou o encontro. Aonde você foi, Beatriz? Marcou o encontro, mas não foi. Você viu o que eu tô falando? Que não foi. Tá. Mas você ia. Você ia. Quem é o cara? Quem é? Você conhece o cara? Eu não acredito. Conheço, conheço pela internet. Não venho pessoalmente, mas eu conheço. Olha, olha. Ah, Beatriz. Isso daí, isso daí é coisa de idiota, né, meu? Quantos anos, Beatriz, quantos anos ele falou que tem? 16, 17, não sei. Isso daí é tudo mentira. Isso daí é aqueles velhos pedófilos que ficam na internet. Não é, papai. Ah, Beatriz, que não é. Beatriz, que não é. Você sabe mais que eu, então. Sabe mais que eu. Que que é isso, Beatriz? Ela era mais devida. Ela era mais devida que a gente. Sabe tudo. Pelo amor de Deus, né, meu? Beatriz, tu... Você vai deitar numa pessoa que tá por trás de uma tela de computador? Você não sabe que é fácil o cara trocar uma foto? Não é fácil o cara falar um monte de bosta? Mas eu conversei com ele, papai. Não é. Agora você tá iludida. Você tá iludida. Você tá iludida, sim. O que que o cara falou pra você? O que que ele falou pra você? Eu quero saber. Nada. Não, nada não. Então como que você... Agora vai arranjar o problema. Não, o problema por quê? O que que é? Fala pra mim. O que que vocês conversaram? A gente conversou, papai. Entra lá que eu quero conversar. Você mandou foto, Beatriz? Você mandou foto, mandou alguma coisa pra ele? Vamos não, Beatriz. Não esconde as coisas da gente. Isso daí é. Entra lá que eu quero conversar com ele como se fosse você. Isso daí é muito perigoso. É muito perigoso. Eu tô falando porque você é muito bocó. Você é muito bocó. Isso daí não existe. Isso daí não existe, Beatriz. Meu, passa na televisão tudo. Desses negócios de relacionamento tudo. Que a pessoa... Mas por que que tá brava? Eu quero o motivo. Por quê? Beatriz... Meu Deus do céu. Não é que tá brava. Porque você é muito inocente. Você é muito bocó. Aí que tá o negócio. Aí eles vão lá, eles colocam uma foto da mesma idade. Esses caras aí, bando de pedófilos, eles entram lá, eles veem que a menina é novinha. Tá, tem 14, 15 anos. E eles começam a conversar. Eles querem foto das pessoas. Ele quer se encontrar com a pessoa. Mas é tudo vagabundo. Você acha que o moleque vai fazer um negócio desse? O moleque vai pegar as meninas na escola. Como não é, Beatriz? Não é. Então você conhece ele, então. Você conhece ele personalmente? De onde que ele é? É da escola, alguma coisa assim? É da escola? Não, mãe. Então, como que você vai falar que não é que a pessoa é de bem, que a pessoa é legal, sendo que você nem conhece a pessoa? Qualquer um, eu posso. Eu posso pegar e começar a conversar com um rapaz aí de 15 anos, pegar uma foto e falar que eu tenho 16. É. Que eu tenho 14? Mas o oi veia é uma veia. Não do seu caso. Não do seu caso. Não tô falando do seu caso, amor. Não tô falando, tá? Mas é verdade. É verdade. O cara vai lá, acho que é uma novinha, é uma veia. E aí? É a mesma coisa, menina. Mas eu conversei com ele. Eu conversei com ele. Ele não é, gente, essas coisas que estão falando. Eu sei o que estão pensando. Se é esse cara veia. Mas é, Beatriz. Mas não é, gente. Eu conversei com ele. É só acreditar. Você sou uma pessoa. Beleza, então. Você vai lá. Entra lá, entra lá no computador lá. Eu não vou entrar. Você vai entrar. Você vai entrar. Você entra no computador lá que eu vou conversar como se fosse você. Vamos ver qual que é dele. Isso. Vamos ver. Eu não vou entrar. Vamos lá. Eu quero conversar com o cara. Vamos ver. Isso. Não vou falar que sou eu. Eu falo que é você. Nossa, ela tá apoiando uma pessoa que ela nem conhece. Ah, Beatriz. Gente, eu conheço. Você conhece o quê? Você conhece? É. Conhece pelo computador? Eu conversei com ele, gente. Eu conversei. Você pode conversar com quem for. Eu confio em mim. Ah, Beatriz. Eu confio em você. Eu não confio nos outros. Aí que está a diferença. Tá bom? Confio em você. Beleza? Você vai entrar lá e eu vou conversar com o cara. Não, não pode. Vai, Beatriz. Vai entrar. É, você que sabe. Vai ter sua conta. Vai marcar. Vai marcar encontro. Vai marcar encontro. E a gente vai. Por isso que eu não queria falar. Ah, Beatriz. Por isso que eu não queria falar. Ah, não queria falar. Então, vai entender as coisas da gente agora. É, vai entender as coisas da gente agora. Não, mas aí. E a gente, isso daí não é. Meu, eu, olha. Eu podia imaginar de outra pessoa. De você, não. Não, não é. De você, só. Você foi tão certinha. Não é possível que você tão concorda. Não, deixa eu falar. Eu falo escondido. Não tem explicação. Eu fiz escondido. Aí, quando eu vou falar, fica brigando comigo. Nós estamos te orientando. Nós estamos te orientando. Nós somos seus pais. Tá, porque você tá errada. É, ué. Você tá errada. Você tem que dividir que você tá errada. Gente, eu tenho 14 anos. Eu só conversar. Não tem por que brigar. Tá, conversar e se encontrar com o cara. Chega e fala. E se encontrar com o cara. Não, eu tô errada mesmo. Ele não é assim mesmo. Ela é certa. Ela é certa e a gente é o errado. Então, minha filha. E outra coisa, quem manda aqui somos nós. Beleza? Você é a menor de idade. Você é a menor de idade. A nossa obrigação é cuidar de você. A gente sabe do perigo que tem lá fora. Eu também sei. Eu não acredito. Não sabe. Eu não acredito. Você acha que você sabe. Na época do senhor não tinha essas coisas. Não tinha mesmo. De internet, nada. Eu que estou nessa geração ali. E eu sei. Ah, sabe. Você sabe apertar teclas. Você não sabe nada da maldade dos outros. Eu não sei. E outra coisa, Beatriz. Entra lá. Entra lá que eu quero ver. Bom, você que sabe. Vai ter as consequências. Vai ter as consequências. Eu tô te avisando. Eu não tô. Tá? Eu tô te avisando. Não, sinceramente eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando no negócio desse. Eu não acredito. Eu não acredito que agora a gente é errado. E essa pessoa. E essa pessoa. Por que eu não posso ver o seu celular? Sai. Sai. Você tá meu celular. Papai, você tá louca. O que foi? Meu celular. Tira a mão. Tira a mão, Beatriz. Papai, meu celular. Papai, meu celular. É seu celular. Mas ele manda em você. Por que eu não posso ver? Ele manda em você. Por que eu não posso ver? Como que é? Como que é? Liga lá o computador. Vamos lá. Me dá o celular. É no celular? Não é no computador? É no computador, mas me dá o celular. Por que? O que que tem no seu celular que eu não posso ver? Me dá o celular, papai. O que que tem no seu celular que eu não posso ver? Ele não vai dar o celular. Ele não vai dar o celular. Ele não vai dar o celular. A gente vai olhar agora. Eu não vou dar. Senão você... Ou você destrava essa senha aqui, ou nunca mais você vai ver esse telefone. Você não vai... Por favor, eu ligo o computador. Então liga o computador. Liga o computador lá. Liga o computador lá. Liga o computador lá. Liga o computador lá. Tira a mão daqui. Me dá. Tira a mão daqui. Beatriz, olha a educação. Olha a educação. Vai lá, liga o computador, Beatriz. Essa foi a educação que a gente deu pra você, Beatriz. Essa foi a educação que a gente deu pra você. Liga lá. Toma no celular. Meu celular que ela não vê. Não, seu celular vai ficar comigo aqui, Beatriz. Me dá. Dá o celular. Você não tá na situação de pedir nada. Você fica quieta. Você fica quieta e faz só... Você não tem situação nenhuma. Faz o que? Só o que a gente tá mandando. Liga lá o computador. Porque a gente não tá pedindo, não. Agora a gente tá mandando. Você tá me cheirando do cérebro, Beatriz. Tá? Liga lá que eu quero conversar. Anda logo! Dani, faz o seguinte, ó. Pega aqui. Sai daqui. Pega o celular. Guarde esse telefone aqui. Para, me dá. Você esquece de estar lá e eu vou deletar todo o cinema. Para, para, para. Eu vou deletar todo o cinema. Para! Não era! A vida é minha. A vida é minha. A vida é minha. Faz o que eu quiser. Beatriz, eu vou pro direto em sua casa. Meu Deus, eu te choco. Me dá, meu celular. Eu te choco. Não, mas o que você tá dando... Marquinha, ela tá dando... Ah, meu celular! Pode caçar pra o homem aí. Beatriz, pode caçar pra o meu. Beatriz, mora, ela tá... Ela tá suando. Mora, ela tá suando. Dá, meu celular. Dá, meu celular. Agora eu tô. Não dá, porque é mentira dela. É mentira. É meu. Já saquei. É meu. É mentira sua. Uh, foram pro lado. Olha só. Meu, olha a ponto. Eu peguei aqui. Olha. Meu, olha só que menina. Gente, o mais engraçado foi a cara do Bob. E nisso tudo. Ele ficou sem entender nada. Gostaram? Meu Deus do céu. Gente, nossa, eu fiquei com muita... Papai, vem cá. Eu fiquei com muita vergonha. Gente do céu. Eu fiquei com muita vergonha. Gente, eu não acredito que ela tá fazendo um negócio desse. Esse daí... Não, eu não tava acreditando. Não tava. Eu fiquei com muita vergonha de fazer... Papai, vem cá. Vem cá. Agora ele tá bravo. Vem cá, é sério. Vem cá. Vem cá. Eu vou aí. Vem aqui, amor. Gente, ele tá bravo. Ele ficou bravo. Nesse trollagem, ele fica bravo. Não, isso daí você passou no limite. Não, deixa. Dá um abraço, papai. Não. Eu fiquei com vergonha. Não, eu tô com vergonha. E eu já tava quase pegando assim, tipo a T. Por quê? Eu fiquei com vergonha de gravar esse vídeo. Dá um abraço. Por favor. Então, gente, essa foi mais uma trollagem aqui no canal. Minha mãe tá mais de boa, me perdoou. Eu fiquei com muita vergonha. Gente, vocês vão fazer. Eu tô com muita vergonha de fazer essa trollagem. Fiquei muito nervosa. Mas, enfim. Se você gostou dessa trollagem, se você gosta desse tipo de trollagem aqui no canal, deixa muito like. Se inscreve aqui no canal também. E ativa o link pra receber as notificações, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.